A Minha Cidade do Interior Minha Mãe olhava pra estação Vivendo viagens dentro de mim Desejou no ventre mais um irmão A Minha Cidade do Interior Pra quem mora lá, o céu é lá Perto da manhã, na boca do sol Toda a avenida, a estação Obrigado nos pais, eu vou sorrir Toda a minha vida eu vi passar O brilho dos filhos de Ucrã Que me vem e bate toda manhã Engolindo tudo, desde que a gente tem A preguiça não deixou fechar A Minha Cidade do Interior Perto da manhã, na boca do sol Pra quem mora lá, o céu é lá Na Minha Cidade do Interior Perto da manhã, na boca do sol Pra quem mora lá, o céu é lá Na Minha Cidade do Interior Perto da manhã, na boca do sol Pra quem mora lá, o céu é lá A Minha Cidade do Interior Perto da manhã, na boca do sol Pra quem mora lá, o céu é lá Perto da manhã, na boca do sol Obrigado.